Eu fui para a Tatuí para estudar, porque eu conheci o Conservatório, através da Orquestra Jovem, eu conheci o Conservatório. Nós fizemos vários encontros lá de Orquestra Jovens. Entendi. E aí eu tive o contato do Conservatório e prestei bolsa para a banda do Conservatório, mas como trombone. Aí fui, até na época, muito... Sabe aqueles caras que se acham e tal? Quando eu fui participar do primeiro encontro de Orquestra Jovem, eu achava que eu era o trombonista. Eu cheguei e ocupei todas as primeiras cadeiras que tinha de vagas, eu peguei na primeira. Só que eu era ruim demais perto dos outros que estavam lá. E os caras falaram, o que esse cara está fazendo no primeiro trombone? Aqui é a primeira cadeira. Quando deu a primeira oportunidade, e foi muito fácil, porque eu sou um cara ruim de horário, cheguei atrasado e já estavam todas as cadeiras ocupadas. Eu fiquei fora de tudo. Porque realmente eu era ruim mesmo. Aí quando eu prestei para a banda a bolsa, me toquei, falei, não vou ficar lá no primeiro, vou ficar lá no terceiro, fui lá para o último. Sentei no final, lá perto da tuba. E aí o maestro, na hora de fazer a apresentação, chamou o nome das pessoas, me chamou, olhando para o primeiro, não dava lá. Aí o Wilson, eu levantei a mão, estou aqui maestro. Não, não, você é o primeiro trombone. Então é a primeira vez que eu sentei na cadeira de trombone, oficialmente, depois de uma prova, entendeu? Foi lá. E aí, fiquei como chefe de naipe dos trombones, por muito tempo. Até que teve um dia que o eufonista faltou. E aí o maestro perguntou, alguém pode substituir o eufone? Na hora eu levantei a mão e não larguei mais, entendeu? Isso foi em 87. Em 88, eu fui fazer o festival de Campos Jordão. E aí fui de eufone. Fiz o festival de 88. Mas, olha só, que engraçado. Eu fiz fazer o eufone, mas na orquestra tinha um repertório legal de orquestra. Eu falei, não quero perder. A orquestra estava fazendo a primeira de Mahler. Falei, não, eu vou tocar na orquestra. Não quero ficar aqui, não. Aí tocava na banda, mas ficava lá na orquestra, enchendo o saco do pessoal lá. Aí descobri que o Mahler tinha uma bandinha. Mas lá não tinham pedido bandinha. E eu corri atrás, copiei a parte da bandinha. Aí fui no maestro. Mas posso fazer a parte da bandinha? Falei, se você conseguir acompanhar, manda ver. Aí eu estava lá com o quarto trombone, que é o trombone da bandinha. No dia do concerto, o cara do segundo trombone, um dia antes, falou assim, Wilson, eu não vou fazer. Amanhã eu preciso faltar. Você assumiu o lugar? Uma grande oportunidade. Não vou perder essa. Aí fui no maestro. Levei uma branca do maestro. Falei, mas calma. Não sou eu que estou faltando. Eu estou substituindo. Se eu deixo eu substituir ou não? Vamos fazer um teste. Se você passar, se você conseguir tocar, você fica. Mas aí não tinha outro jeito. Eu já estava lá e não tinha outro. Aí eu toquei o segundo trombone na orquestra e toquei. Eu fui na banda. Na banda. É. Só que a banda, eu sempre tive facilidade para tocar coisas rápidas. E tinha um programa da banda, que era um repertório, exigia bastante da gente de dedos. E o maestro acabou gostando muito de mim. O maestro da banda, que era o maestro Roberto Farias. E... E...